O que tem que fazer? No arremate de fora da área, do Amparo, camisa número 10, Vanaponga, sai com vantagem, olha o lance de volta, ele vem chegando e toca de pé na direita, cruzado na diagonal, o goleiro não esperava, ninguém esperava de Rocha. Esse é o golaço. Olha a forma como ele bate, com o corpo totalmente equilibrado para o outro lado, quando o Rodolfo foi já era, olha aí mais uma vez. E ele pega bem nesse último lance, bem baixo, bora, daí a bola sobe. Aproveitou até o kiquezinho da bola na imperfeição do gramado ali. Tem uma patada pelo Marcinho da grande área, tirou esquisito lá o goleiro, completou de cabeça de Guera. Gol! O Marcinho! Pequenininho daquele jeito, ele subiu e tocou de cabeça o goleiro Vitor. Catou Borboleta na cobrança do escanteio, a bola foi para a grande área, Marcinho subiu, você vê só, na cobrança do Ligueira, a bola foi para a área, o Marcinho sobe. O goleiro está fora do gol nesse momento, apenas uma reclamação de impedimento do pessoal do Arapongas. A gente já confere o lance aí, Gil. É, de qualquer maneira, apesar da reclamação, uma falha incrível da defesa do Arapongas. O Atlético tem dois jogadores, hein? Tenta chegar agora. Olha o Itaperuna, agora está valendo. Tocou pelo meio, pode ajeitar, bateu, não para, tocou para o gol. Gol! Nem bem entrou e Paulo Moraes marcou o segundo gol do Arapongas. Troca de passes, linha de passes na grande área do Atlético. Paulo Moraes, camisa número 18. 21 minutos, segundo tempo. Olha o lance aí. Tudo certinho, tudo normal, condição normal de jogo. 2 a 1, Arapongas, de novo na frente. O Atlético foi completamente envolvido pela troca de passes. A gente vê no replay, o Renan estava machucado, pode até me corrigir, mas... Ele e o Léo, dois fora. O Léo fora, o que o Renan naturalmente faria muito mais falta ali naquele momento de marcação. E o Arapongas trocou passes com inteligência e foi facilitado pelo posicionamento da defesa. A gente viu aí nos vários replays a facilidade que o Arapongas teve e a tranquilidade. Então vamos tirar o mérito também do Paulo Moraes na hora de bater firme e colocar. Arapongas. Arapongas. Arapongas.